Bom dia, galera! Estamos aqui em mais uma nova gravação de vídeo do parafuso solto. Uma manhã linda, maravilhosa. Mandar um salve pra galera. Salve, galera! É isso aí, salve. Eu não sei o que é esse negócio de salve, mas salve pra todo mundo. Mandar um Ctrl S pra galera com Ctrl S, que também é salve. O Mark me dá a câmera pra gravar, mas ele não me ensina a mexer no negócio direito. Depois eu fico me culpando os erros. Rapaz, sei que o cameraman de making of você tem que aprender. Você não aprendeu mexendo isso até hoje? Quem que tá gravando? Cara, pra mim é que pra mim é que... Deixa eu ver se tá gravando. Pera, vira pra cá. Deixa eu ver, tá gravando? Tá gravando, tá gravando. É, rapaz, agora aqui. Você mexe nessa câmera e tem quanto tempo? Tô bom. Viu? Quando você tá gravando aparece um negocinho aqui, olha o tempinho aparecendo aqui embaixo. Tá vendo? Meu filho, eu estava gravando, só que você passou um negócio pra tirar foto e não me avisou. Não, avisei, mas aí quando você voltou pra gravar apareceu isso aí? Não. Então... Então o quê? Tem culpa eu então? Daniel e o Vandinho estão sumidos, porque o Vandinho trouxemos a gente pro meio do mato. Não tem uma porra de uma cerveja que a gente bebia. Eu mandei ele buscar, se ele não apareceu com cerveja que ele ia tomar porrada. O Vandinho e o Daniel foram buscar cerveja, não sei aonde. Vamos ver se eles conseguem achar cerveja pra nós, hein? Eles estão pra lá, por algum lugar aí, olha. Tem que correr no estilo. Puta que pariu, se desgraçar não tinha tava cerveja ou mesmo? Já chegou! Tem cerveja nessa porra aí, meu irmão? O Vandinho tá lendo o seu roteiro. Ó, assim é o roteiro do Vandinho, no vestiário, blá 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 blá. Aí tá lendo o roteiro. Vestido de Vandinho mesmo, porque ele é jogador de futebol. Pelo menos ele acha que ele é, né? 450 mil? Ah não, é muita grana, cara. Faz o seguinte... Cara, é essa mulher, cara. É essa mulher, cara. Porra, amor, 450 mil? É muita grana, cara. Faz o seguinte... Muita grana, cara. Muita grana, amor. Não é cara não, né? É só mulher. O quê? 450 mil, amor? É muita grana, cara. Pode manter, pode manter então. Vai, cara mesmo. Não é. Nossa! 450 mil é muita grana. É porque eu trabalhava com o cara. Ele não corta a grana com a mulher. Pô, eu ia sair com o cara, não tinha o cara na camisa. Esse cara sou eu. Acabou. Esse cara sou eu. Tá bom. Ô, de quem que é esse lá? Do Rafael. Deixa eu mostrar uma foto do Vandinho pra galera aí. Bob Marley não morreu. Mostra. No make ou afim. Olha aí. I wanna love you. Entry to ride. I wanna love you. Every day and every night. We'll be together. Vandinho! Vandinho! É uma poesia muito bonita que meu pai contava sempre pra mim e falava assim. A lua vem surgindo, redonda como um queijo, fizeram a cama curta, meu pé ficou de fora. Tem mais uma que um bêbado chegou no bar? Muito boa essa! O garçom chegou no bar e virou, pôs o copo a ele aqui, ele olhou o copo e falou, ué, esse copo não tem boca? Tá furando. Nem fundo! Que vida, né? Eu vou contar o seguinte. Tem um velho ditado que diz que quem planta tamarindo nunca vai comer tamarindo porque é um pé que demora 90 anos pra dar um fruto, né? Aí um menino viu um monge, um sábio, plantando um tamarindo. Já era velho, cara, plantando um tamarindo no quintal dele, plantando lá, calmamente. Chegou o rapazinho e falou assim, senhor, você está plantando tamarindo mas nunca vai colher porque demora 90 anos pra gerar um fruto. O sábio, muito sábio, virou pra ele, meu filho, vai tomar no teu cu, o quintal é meu, planta o teu quiser. Então, agora já estou vivo que a gente bebeu pra caralho, vou revelar uma coisa pra vocês. Vou revelar. Eu e o Marquinho te fazia troca-troca, só que eu sempre ia primeiro e na vez que ele eu corri. Dá um vídeo aí pra gente troca-troca aí, né? Então terminamos de gravar mais um vídeo e aí, Alessandro? Valeu, galera. Relógio de prova d'água, cara? É a prova d'água. Que que é isso? Eu queria ter uma... O celular também é, você quer ver? Não, quero ver não, faz não. Tá, beleza, valeu, galera. Terminando aí? Oi, Jim. Ei, meu camarada. Terminando mais um vídeo aí? Você que fez o gol? Foi. E você, Rafaela? Que que você fez no jogo? Fez o gol. Porra nenhuma, não sabe nem pegar na bola. Daniel? Que? Cadê o copo? Ficou lá. Acabou. Eu vou trazer só eu. Que que bom. Ticcعم. Ticcum. Meu Deus! Ticcum. Ticcum, ticcum. 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 Tic spirits de pertinto. Tchau.